Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente tá até estranhando essa semana, né? Semana muito tranquila no Atlético. Nenhum grande evento acontecendo, muito pelo contrário. Duas vitórias por enquanto, né? Vitória contra o Ceará, vitória contra a equipe da Tocantinópolis, Matheus Babi voltando a jogar, Dedé voltando a jogar, tudo suave. Algo que a gente não vem se acostumando em 2022, né? Vem sendo ainda uma temporada muito conturbada aqui no Atlético. Algo que nem é tão comum, tantas mudanças, tantos indícios de um planejamento que tá longe de ser aquele planejamento que a gente conhece do Furacão. Planejamento que costuma dar certo, mas essa temporada não é isso que a gente tá vendo. Mas, agora, eu acho que o grau de desafio, tanto da comissão quanto do Filipão, como esse diretor, como esse gestor, vai aumentar, né? O Atlético pega amanhã o Fluminense, que não é um jogo simples no Campeonato Brasileiro. Beleza, o Fluminense não é um dos melhores times do Campeonato, mas não deixa de ser um jogo complicado no Campeonato Brasileiro. E depois, na semana que vem, tem Libertar. Um jogo importantíssimo,íssimo,íssimo de Libertadores. Sabe? Então, o Atlético precisa continuar subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, alcançar esses nove pontos contra o Fluminense, ou pelo menos sete, é relevante. É uma briga que o Atlético não pode largar de mão, tem que continuar pontuando o máximo possível, no máximo de ocasiões possível. Ponto. Sabe? E é um Atlético, também, que precisa focar na Libertadores. Porque o Atlético, hoje, é o lanterna do grupo na Libertadores. Às vezes, a gente esquece desse detalhe. O Atlético, hoje, tá mais próximo da eliminação na Libertadores, do que a classificação na Libertadores. Isso é muito louco. E o Atlético vai precisar entender ali qual peça vai usar, qual peça ele não vai usar. E a gente vai lembrar aqui, como o Filipão fez uma mudança, que eu acho que eu nunca tinha visto no futebol brasileiro, com o Palmeiras em 2018. E deu muito certo, nas mesmas competições. Tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Libertadores, naquela temporada. Mandar um salve para os meus patrocinadores. Depois, Revolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Entra no site deles para ver o tamanho das opções que você tem. É muito serviço legal. São muitas opções de pisos maravilhosas. A United Gym, a melhor academia de Curitiba que fica no bairro Água Verde. E a Cateau, obviamente, onde a gente tem o nosso códigozinho lá, o 3 pontos, que te permite lucrar vintão no seu primeiro depósito. Tu botou 100, ganhou vintão já no primeiro depósito, não tem resenha para aqueles mercados mais difíceis. Aí você pode explorar lá na Cateau, o que não falta são possibilidades. Beleza? Rapaziada, vamos entrar em uma matéria do Esporte de 2018. Matéria do Guilherme Marçal. Filipão gira o elenco entre o Brasileiro e o Copas e o Palmeiras se aproxima do Deca sem time base definido. A gente vinha falando como seria importante o Atlético definir esse time logo. Mas a gente vai entender que o Filipão, não é que ele definiu o time, mas ele definiu ali referências do time principal. No setor defensivo inteiro, atletas têm pouco mais de 50% dos 36 jogos disputados. Lucas Lima líderes em partidas e Dudu fica mais de 40 horas em campo. Vamos dar uma olhada. Vou experimentar contra os números que mostram como os treinadores do Verdão souberam aproveitar bem as vastas opções no elenco para brigar forte em pontos corridos em mata-mata. Aí tem explicando aqui como o Filipão substituiu o Roger e tudo mais, sabe? Aí que tá. Aí começa o que a gente quer relembrar nesse nosso túnel do tempo. Aí que está a diferença. O Filipão deu moral de titular à equipe que jogaria o Brasileiro. E esse time amadureceu, ganhou confiança com a invencibilidade de 19 jogos. E graças ao desempenho e eliminações do time A nas Copas, criou uma dúvida na cabeça dos palmeirenses. Quem são os 11 titulares do Palmeiras? Provável campeão brasileiro. Ponto muito importante aqui. A equipe que esse time amadureceu a partir do momento que o Filipão entrega protagonismo. Sabe? Foi um elenco que reagiu muito bem a uma estratégia que é basicamente o seguinte. Todo mundo é importante aqui. Você consegue lidar com o tamanho composto de ser uma peça importante do grupo? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Esse elenco do Palmeiras, ele reagiu muito bem. Acredito também que o elenco do Atlético, por ser um elenco jovem, mas um elenco ambicioso, eu acho que reagiria bem também, sabe? Então, esse amadurecimento, ele só acontece dentro de campo. Não tem muito mistério, velho. É dentro de campo que você entende onde você está acertando, onde você está errando. Começa a controlar mais os detalhes. Algo que o Atlético ainda não consegue fazer bem ao longo da temporada, sabe? E vai se aprimorando, assim. São 19 jogos. É o que a gente fala também do Campeonato Brasileiro, né? A invencibilidade de 19 jogos é algo muito grande. Não pode perder oportunidade de pontuar. Ah, é jogo difícil? Cara, tenta empatar. Tenta fazer o que é possível. Não precisa ganhar todos os jogos da temporada. Não tenta fazer o que é possível, tá ligado? Aqui tem um esboço de time titular perguntando, né? Confira os jogadores por posição com mais jogos e minutos. O Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Draceno e Vitor Luiz. Nossa, a defesa é melhor que isso aqui, tá? Nossa, a defesa é bem melhor que isso aqui. Aí meio campo de Bruno Henrique, Felipe Melo e Lucas Lima. William Dudu e Davidson na frente. Defesa, o setor com mais titulares. Aí está explicando aqui as trocas dos jogadores com mais minutagem. Pá, 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 pá. Falar, enfim, mais detalhes daquele Palmeiras que não interessa a gente. Mas eu queria trazer em relação ao Dudu, cara. Aqui. Ataque Dudu Fominha e retomada de Davidson. Se o assunto é a ponta esquerda, basta olhar a minutagem em campo. Dudu jogou mais de 40 jogos, 40 horas em 29 jogos. Três confrontos a menos que o Lucas Lima, mas foi titulado em quase todos, 26. aí você vai falar, ó Tiago mas o revezamento, a gente vai jogar sem Canóbio, a gente vai jogar sem Vitinho sem Terence, sem Abner, enfim, peças importantes do hoje time titular do Atlético cara, não precisa ser assim, tá ligado? Você pode ter jogadores que jogam mais, jogadores que são prioridade, e a partir daí você vai revezando através dessas prioridades pra esse jogador importante, que no caso foi o do Dono Palmeiras mas pode ser, sei lá, o Canóbio no Atlético, que é um cara que ele mostra um pulmão absurdo, ele vai ter sempre na rotação ali com ele, jogadores numa condição legal, então, é aquilo não é obrigação de mudar todo mundo você vai fazendo essa gestão deixando claro que todo mundo é importante mas fazendo essa gestão, sabe? aí você tem que ir explicando falando do Willian, que assume uma posição importante depois do Cano sair, do Scarpen aí explica como o Davidson quer esse atacante mais forte fisicamente que a gente bate muito na tecla que o Filipão gosta acabou assumindo a vaga do Borra que também é um jogador de uma característica muito parecida, enfim dá pra situar então o Filipão fez o seguinte time de Copas time de Liga time de Copas joga as Copas e fica no banco na Liga ou seja, tem um período de descanso maior time de Liga joga na Liga e fica no banco nas Copas ou seja, tem um período de descanso então assim o Filipão ele consegue criar essas semanas que elas não existem mas o revezamento e a confiança no grupo ela possibilita isso sabe? ela possibilita isso aí eu não costumo fazer isso não mas eu vou chamar o nosso famoso bloco de notas pra gente pra gente construir aqui esses dois times ó time de Liga time de Copa aí a gente pode montar duas equipes equilibradas obviamente a gente vai obviamente a gente vai entender que uma vai ser mais forte que a outra pode ser que sim mas tentar equilibrar o máximo possível um jogador que eu acho que pode jogar os dois jogos Bento Bento na Liga Bento nas Copas até porque assim o Atlético sabe que precisa de outro goleiro o Atlético sabe que tá na hora de trazer alguém mais experiente pra revezar com o Bento então deixa o Bento aí na lateral você pode ter na prioridade vou botar o Orejuela e o Eric sabe vou priorizar o Eric como titular vou botar o Orejuela ali como reserva que eu acho justo aí zaga reserva você pode fazer supondo que o Thiago Heleno volte vamos já pular pra junho supondo que o Thiago Heleno volte você pode botar Pedro Henrique e Matheus vou botar o Pedro H e Matheus Felipe eu vou botar Pedro H em Mico sabe enquanto você pode botar numa zaga reserva Thiago Heleno numa zaga titular das copas que na teoria é uma prioridade do Atlético Thiago Heleno e Matheus Felipe sabe aí você já vai você vai montando assim você vai encaixando e vendo a força do seu elenco acho que é Abner e Abner não vejo o Pedrinho pronto o suficiente ainda acho que o Pedrinho ele vai ter que jogar em contextos mais frágeis aí dupla de volante você pode revezar aqui Hugo Moura na liga Matheus Fernandes nas copas pode botar sei lá Cittadini na liga pra ter um time realmente bem competitivo pode botar o Brian nas copas sabe aí pô pode botar o Marlos na liga Terence nas copas e vai mantendo o nível sabe você pode olhar pra um time e falar esse time tá mais forte esse time tá mais fraco mas é parecido ali é parecido sabe aí no ataque a gente continua tendo boas opções sabe eu não vou contar com a saída de ninguém você pode ter Canobio de um lado Vitor Roque do outro não Vitor Roque e Canobio né Vitor R de um lado Canobio de outro sabe aí você pode ter aqui pelo lado esquerdo Vitinho Rico Edio você pode ter mais à frente na liga Pablo e Babi sabe enfim você vai administrando o Atlético ainda poderia ter ainda poderia ter Pedro Rocha Vitor Bueno ó Vitor Bueno tô fazendo até um terceiro time Romulo tá ligado Romulo aí você pode pensar aqui na volância segunda volância o Cristian sabe na lateral esquerda pode botar o Pedrinho pode fazer uma terceira zaga com o Fasson pode fazer uma terceira pode botar o Kelvin aqui vocês que gostam do Kelvin tá ligado bota o Anderson aqui você ainda tem possibilidade de fazer um terceiro time cara tem possibilidade de fazer um terceiro time vou botar o Halter aqui tô tentando cansar mais um volante o Cilles só um meia eu confesso que eu não tô me lembrando de ninguém vou botar sei lá o Jader ou bota o Vitor Bueno aqui bota o Cirino enfim o Atlético tem elenco o Atlético tem elenco hoje dá pra perceber que o Atlético lida pelo menos com 33 jogadores e você vai assim administrando dando protagonismo fazendo todo mundo se sentir importante o time da Liga é forte o time da Copa é forte você mantém ali 70, 80% do time descansado isso vai também muito da capacidade de diálogo da capacidade de conversa com o Filipão o Pablo fala no final de semana como o Filipão ele consegue administrar bem conversando sendo esse cara mais paizão trazendo confiança sabe agora você imagina o próprio sei lá o Vitor Roque o Vitor Roque que é um moleque que em alguns momentos tem minutos e outros não cara se ele for o titular do campeonato brasileiro ele vai ter sequência ele vai ter minutagem ele vai se sentir importante ele vai se sentir relevante com ele a mesma coisa nas copas sabe aí você vai subindo elevando o patamar desse atleta através da cabecinha dele e dá sequência ah um jogador não tá indo bem o Cidadino não tá indo bem pega aqui bota o Christian sabe o Pablo não tá indo bem testa o Romulo tentando pensar no Pedro Rocha sabe então assim é saber usar o elenco que tem é saber usar as peças o Atlético tem muitas peças o Atlético tem muito material mano agora a gente vai confiar em algo que já existiu e já ficou provado não só com boas campanhas com títulos essa capacidade de administrar essa capacidade de gerir um grupo do Filipão o Kaká ele traz algo que é gestão de grupo ali é 70% 80% de um trabalho de um treinador o Kaká fala isso não pode parar então assim vamos acreditar em alguém que já foi melhor do mundo e acreditar também que o Filipão ele pode seguir esse pode seguir esse trabalho valeu tamo junto a nós rapaziada muito obrigado espero que tenham gostado do vídeo deixa o like aí não esquece não deixa o like aí forte abraço